Já decorei o boleto E Elite 5 Agora tem mais uma só Bônus diário para mais duas partidas Não entendi Acabou de estar aqui Que eu tenho ali Não entendi nada Tá bom Tá bom Tá bom Eu joguei o Kena Legalzinho o Kena Gostei do Kena Joguei legalzinho O que eu ia fazer agora Que eu me esqueci Ah tá Antes de eu entrar No número real Usar aqui Galeri Mandar o Alex Mercer Alex Mercer Agora tem 224 Posso meter mais um Uns dois aqui Sobrou 124 Posso meter Ah De dois Então tá bom Meteu Operadores Operadores Nossa Isso é recompensa de ranking Meu Deus do céu Uh Vou ficar Quadrilionário Com essa recompensa de ranking Vamos lá Essa batalha de clãs Não tô entendendo nada Tô ganhando os negócios Mas na hora que eu não entendo Tem que matar com o fuzil de precisão Quase não tô achando o fuzil de precisão Onde que eu tô A turbina Nossa Ninguém tinha entrado nesse lugar aqui Eu desci na turbina Não entrei nesse lugar aqui Hum Helicóptero Onde que eu tô Battle Royale, o combate está a começar. É hora da missão. Estão prontos. Consegui 1.700, cara. 1.600 vai de pouco. Consegui 1.600 e pouco para chegar lá. Agora 1.600 e 1.000, porra. Eu tenho que pegar a R9 para jogar. Eu peguei já o ataque relâmpago que tem que usar também para fechar aqueles desafios. Eu peguei. E a porta bugou. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Me a peguei. Pe baixo. Agora fechou aqui Agora fechou aqui Agora fechou aqui Mas 40% Nossa, 40% do longo alcance O terminal está quase pronto Eu espero que a zona de seguro está colapsada Ele diminuiu a quantidade, era oito itens antes? Airdrop Aquele carro ali Parece que está meio velho Parece que está meio velho o carro Turbinado Airdrop Incoming Airdrop Vamos subir a montanha Ela vem pela montanha Ela vem Ela vem pela montanha Eu tenho que jogar o Diablo Eu tenho que jogar o Diablo Minha assassina está no lado 4 Tem que jogar E eu peguei o Diablo É novo né Master Digamos assim Eu quero jogar ele offline mesmo Só para jogar os personagens Que eu estou pretendendo fazer Com todos Zerar com todos Eu quero jogar o Diablo Que isso? E aí E aí E aí E aí E aí o mouse volta para a tela filha esse é um jogo que eu queria jogar muito cara mítica mítica a e a e 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 eu tô mexendo o mouse aqui porque ele sai da tela não entendo uma coisa dessa e não tem razão para sair da tela se eu tô mexendo aqui e e e não tem razão para sair da tela gosta de ficar saindo da tela tomar no cu inferno caralho e 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 Eu não sei se ele não engana nada. Ele está dentro do armazém, alguma coisa? Aerofim em volta. Muita das jogadoras está eliminado. Airdrop foi enviado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, que caralho. Apertei o botão e não ficou invisível. É foda isso. É foda. Aperta o botão e não ficou invisível. Você é bobeira do menino. Você é bobeira do menino. Você é bobeira do menino. Apertei o botão e não ficou invisível. É foda. Apertei o botão e não ficou invisível. Apertei o botão e não ficou invisível. Caralho, foi bobeira Já voltaram? Caralho, foi bobeira 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 e eu acho que tá sendo rápido na verdade não sei se vai ter para sempre isso aqui dessa primeira partida seria bom é menos três minhas partidas né fazer se botar essa aqui não tem é só no blackout mesmo que tem blackout acho que é só temporada talvez daí eu não sei a dúvida no ar aí fica a dúvida no ar é isso aí galera não esqueça de escrever eu nem li qual que era a missão que eu tinha que fazer eu não olhei ali e nem olhei a missão eu fui direto é matar 10 mil e no que tá isso aí eu esqueça de escrever